Olá, gente linda! O vídeo de hoje é mais um vídeo de comprinhas. Eu separei várias comprinhas super legais, espero muito que vocês gostem e vamos pro vídeo. E óbvio que elas são bem baratinhas também, porque eu só mostro coisa aqui de achadinho pra vocês. Eu postei um vídeo de comprinhas só de roupas de até 30 reais, vou deixar um card aqui. E foi um vídeo que muita gente gostou, comentaram bastante que queriam que eu trouxesse mais vídeos assim. Então eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês. E aguarde que no final tem algumas comprinhas da China, inclusive de decoração, que estão super legais. Então espere esse vídeo até o final pra curtir tudinho. Eu postei o vídeo em um dia e no segundo dia, em coincidência, eu fui naquela loja que é da Doce Trama e da Briard, que comentei com vocês, que é em Pomerode. E eu fui lá e assim, não sei vocês, mas eu sou assim. Tem dias que eu vou num lugar e que eu acho tudo que eu quero e compro um monte de coisa. E tem dias que eu vou e que eu não acho nada. E esse dia que eu fui, por grande felicidade, foi um dia que eu achei um monte de coisa. Eu acabei trazendo um monte de coisa pra casa, mas tudo com um preço super em conta. Então valeu super a pena e eu vou mostrar pra vocês então. Eu quis gravar esse vídeo rápido, porque inclusive eu sou a posição com a etiqueta. Então eu posso mostrar pra vocês o preço delas realmente. Nessa loja eles têm um sistema de letras. Então é A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, enfim. E cada um aumenta 5 reais. Então no D é 25 reais. Ó, 25 e 9... 25? 25. Então ó, vou começar com essa blusinha aqui, pra vocês verem como foi 25 reais na letra D. E ela é assim, simplesinha. Ela tem essa estampa... É meio cobra isso? Acho que é uma estampa de cobra. Meio reptiliana. E ela é normalzinha só, mas olha, ali atrás ela tem... É um pouco mais transparentezinha. Mas eu achei ela super bonita pra usar, só jogar com jeans preto. Ela já fica em um salto, por exemplo. Ela já fica super estilosa. E foi só 25 reais. Então eu comprei tanto pra trabalhar quanto pra usar no dia a dia também. E eu achei ela muito legal. Agora eu vou pras três coisas que eu mais amei comprar nesse dia. Eu tava muito afim de uma saia. Eu tava muito... Eu tava muito louca atrás de uma saia. Eu queria muito, muito uma saia. Porque as saias que eu tinha, elas eram saias bem rodadinhas. Não que eu não goste disso. Eu ainda gosto. Mas eu não sou mais tão fã de saia rodadinha. Então eu era bem Arya Montgomery, sabe? Quem assistiu por Little Liars tá entendendo o que eu tô falando. Sempre usava saia rodada. Eu sempre usava saia rodada pra vestido, pra tudo. E agora eu tô afim mais de usar umas sainhas mais cumpridas, mas mais justinhas. E eu tava muito afim de uma preta. Mas que tivesse um detalhezinho, assim, pra usar... Pra sair, enfim. Mas ela mais cumprida. E eu achei essa aqui. Ela foi 25. Essa aqui eu guardei a etiqueta pra mostrar pra vocês. Tá? Ela também foi 24,90. Enfim, 25 também é D. Ela tá suja aqui porque eu usei ela. Eu só guardei pra gravar o vídeo. Mas ela fica quase no meu joelho. Ela fica... Eu não sou pessoa muito alta, tá? Então ela fica... Um pouquinho depois do meu joelho, mesmo usando a cintura alta, ela tem esse detalhezinho aqui com umas... Uns estrazinhos, assim. Não sei... Não, isso não é um estraz. É tipo um... Gente, eu não sei dizer o que é isso. Mas é aquelas bolinhas prateadinhas. Que tem um detalhezinho diferente. E ela fica muito bonita. Você pode jogar com qualquer coisa porque ela é uma saia preta. E ela fica mega estilosa por ter esses detalhes, enfim. E por ser mais justinha. Outra coisa que eu amei muito comprar... Eu tô muito na vibe de shortinho soltinho. Vocês perceberam por quê? Shorts jeans pra mim, ele tem que ser muito comprido pra não aparecer a polpa da minha bunda atrás. Porque aí eu tenho uma bunda meio considerável. Então eu não gosto de short muito comprido. Porque na frente ele fica super comprido. E atrás ele aparece a polpa da bunda ainda. Então... Ou eu gosto dele bem alto. Enfim, então é meio difícil achar um shorts jeans que eu me agrade. Então eu tô curtindo bastante esse tipo de shortinho assim. Isso aqui parece uma saia, ó. Mas ele é um short. Ó. Ele é um short. E ele é bem soltinho. E quando eu coloquei... Por ele ter esse desenho, esse design aqui na lateral, ó. Tá vendo? Que sobra um pedacinho. Aí tem uma costura que a parte de baixo é mais larguinha. Dá a impressão que ele é uma saia. Então quando você veste ele parece uma saia. Mas ele é um shortzinho. Fora que ele tem essa estampa bem linda. Bem verão. E ele é um tamanho P. Esse aqui é da Sophie. Que é uma outra marca. Que também vende ali. Que ela é tipo... Eles tem a Sophie, a da Citrama, a Briard. E tem mais uma que é tipo plus size assim. Mas é bem legal. Essa Sophie também é uma marca deles. E esse aqui foi... Pasmem, 20 reais. Eu tinha guardado a etiqueta pra mostrar pra vocês. Mas eu perdi. Mas eu tenho um outro aqui que tem essa mesma etiqueta de 20 reais. Então pra vocês verem. Olha, foi 20 reais. Outra roupa que eu comprei lá também. Que eu curti bastante. É esse aqui. Ó, esse aqui tá com a etiqueta. 20 reais. Ele é o C. E ele diz que não é roupa de... Tipo, tem que comprar até tantas peças. Tanto faz. Esse é o preço, tá? E ele é um shortinho branco. Olhando assim ele parece um short de pijama até. Mas ele fica super bonito no corpo. Ele é um shortinho branco mais soltinho. Que ele só prende na perna. E tem esse lacinho pra colocar na lateral aqui. E ele vai... Fica bem bonito no corpo. O que mais me chamou a atenção é que ele não é transparente. Eu tava usando uma calcinha colorida inclusive no dia. E ele não ficou transparente. Porque eu tenho um dó com short branco. Eu tenho até um que eu só posso usar ele com bole. Porque ele aparece até a minha alma se eu deixar. Então, sabe? Eu acho muito chato esse short branco. E esse aqui eu achei ele super bonitinho. E ele no corpo fica bem bonito também. Pra usar. E gente, foi 20 reais. Eu só vou parar pra botar a Meg aqui dentro. Porque ela tá gritando que nem uma louca. Senão eu não vou conseguir nem continuar o vídeo. Pera. Até aqui foram comprinhas de até 30 reais. Na verdade foi tudo até 25. Agora eu vou mostrar pra vocês duas calças que eu comprei lá e que eu tô apaixonada. Essa aqui também é dessa Briard, ó. E ela foi 39,90. Sim, não é. Brincadeira. Ela foi 39,90. Ela é uma calça mais alta. Eu gosto de calças bem altas, né? Mas essa aqui ela não é tão alta. Eu gosto daquelas que vão até um bico. Essa aqui não é super mega alta. Mas ela é bem alta. Ó. O gancho dela é aqui embaixo, tá vendo? Ela é bem altona e bem bonita. Ela vestiu muito bem no corpo. Só que aqui atrás eu vou ser obrigada a dar uma pincelzinha. Porque ela ficou um pouquinho mais larminha. Ela é uma 38. E ela é justinha skinny com essa lavagem aqui. Essa foi 39,90. Essa aqui não foi barata, assim. Ah, meu Deus. Mas, gente, ela me vestiu tão bem que eu fiquei até impressionada. Também da Briard. Essa aqui tem uma etiqueta aqui. Ó, deles. Ela foi 74,90. Mas, pra uma calça, 74 não é caro, né? Vamos combinar. Ó, e ela tem essa lavagem escura. Eu amo calça com lavagem escura bem preta. Ou com lavagem mais escura. Ela tem um botão só dourado. Pera aí. Ó. E ela também. Essa aqui é super autona. Ó. O gancho dela. Ela é daquelas bem altas mesmo. E eu amei. Ela vestiu muito, muito bem. E sério, foi maravilhoso. Na verdade, essa aqui meu pai me deu de presente. Dia das Mulheres. Ele falou que ia me dar. Então ele me deu de presente. Essa aqui eu até não ia mostrar. Mas eu achei bem legal. Porque ela é uma camiseta que eu amo. Eu uso muito. Eu ganhei ela, inclusive. Acho que é da minha mãe. Mas, tipo, eu vi ela comprando. Enfim. Ela custou... Se eu não me engano, não foi 30 reais. E ela foi na Havan. Ó. Ela é uma blusinha bem molinha, assim. Mas eu adoro essa camiseta. Inclusive, eu já gravei vários vídeos com ela. Ela tá velha já. Mas é que isso é uma outra dica. Na Havan eu encontro bastante roupa diferente. E com preço bem em conta. E essa aqui já é velha. E ela tá durando ainda. Então as roupas são de qualidade também. Não é aquela roupa que você compra barata. Mas tem que jogar fora. Essas roupas que eu falei também da Briard. Elas são roupas bem boas, tá? Todas as que eu tenho. Inclusive, eu tenho há muitos anos já. Algumas. Porque elas realmente, assim, valem a pena. Elas duram bastante. E essa parte aqui não é nem de comprinhas. É mais de recebidas. Mas envolve roupa. Eu sei que vocês amam. Então eu resolvi contar pra vocês. Recebi esse short aqui. Da Shein. Que é uma loja que eu adoro. Eles tem os produtos... São da China. Mas eles tem bastante qualidade. Se você pegar as manhas de comprar. É muito legal. Por mais que eles não sejam aqueles produtos da China. Super baratex. Mas eles valem a pena pela qualidade que eles entregam. Eu fiquei muito surpresa. Ele é um tecido sem porcento algodão. Ele é um jeans mesmo. Mas ele é um jeans muito bom. Eu já usei muito ele, tá? Nesse período. E tá intacto ainda. Ele tem esse botão. E um zíper bem comprido. Pera aí. Ó. Ele é um short bem alto. E eu comprei tamanho M pra garantir que ia servir. Por quê? As coisas da China, no geral. Mesmo as da Shein. A gente sabe que como elas são projetadas para as chinesas. Elas normalmente são mais miudinhas. Então... E elas não tem nenhuma curva. Então tende as coisas a ficarem um pouquinho mais apertadinhas pra gente. Normalmente eu pego P. Ou quando é caso de short. Normalmente eu pego M. Porque eu tenho um quadril um pouco mais largo. Esse aqui eu... O P serviria com toda certeza. Mas o M ficou mais larguinho. E eu gostei até um pouco mais. Ele ficou bem comprido. E é esse aqui com essa estampa linda. O outro item é esse conjuntinho aqui. Que ele vem com zíper aqui atrás. Ele é bem legal de ajustar no corpo. Porque ele tem esse zíper. Então ele funciona muito bem com isso. E ele fica bem alto aqui. Ele tem a cintura bem alta. E ele vem com essa parte de cima aqui. Que é do conjuntinho, né? Ela é uma blusa tipo ombro a ombro. Que você amarra aqui na lateral do braço. Então... E esses foram os produtinhos da China. Quanto a questão de decoração. Eu também recebi essa almofadinha aqui. Da New Chic. Se vocês quiserem dar uma olhadinha. Todos esses aqui. Que são recebidos. Eu vou deixar link. Que é como se fosse um quadro. Pra você moldurar. Ou pra você pendurar. Ele tem um... O material dele é tipo um plastiquinho. Que eu quero colocar aqui atrás. No cenário depois. Pra dar uma modificada. No cenário do canal. E foi isso. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar um like. Se inscrever no canal. Me seguir nas redes sociais. Um super beijo. Até a próxima. Tchau! Tchau!